A raposa é a matadora de galinhas mais temida. Ela é inteligente, astuta e experiente e ataca quando sua guarda está baixa. Embora esse predador seja realmente parte da família canina, o estilo de caça da raposa é mais parecido com o de um gato. Isso dificulta a fuga das galinhas que são atacadas de surpresa e tem poucas chances de se defender do predador. Um galo oferece proteção para galinhas que são vulneráveis a inúmeros predadores que ficam espreitando ao seu redor. Algumas espécies de galos são bem grandes e pesados. Além disso, os galos são lutadores naturais. E estão sempre preparados para brigar. E devido a isso, surge uma grande dúvida entre muitos criadores. Um galo é capaz de matar uma raposa em uma briga? Dependendo de seu tamanho e temperamento, o galo protetor fará de tudo para atacar um predador e pode se sacrificar pelo rebanho. Alguns galos já foram vistos batalhando contra predadores poderosos, como cobras, águias e até mesmo raposas. Na maioria das vezes, o galo pode colocar a raposa para correr com medo durante o ataque. Mas a raposa adulta raramente vai ser morta pelo galo. Os esporões dos galos são armas fabulosas, além de suas bicadas. Porém, somente isso não é o suficiente para matar raposas com eficácia. Atenção PEDRO A CIDADE NO BRASIL